Baiana Baiana A falsa Baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita ouva Salva a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma Baiana Rega pra direitinho De cima e embaixo Vira os olhinhos E diz eu sou filha de São Salvador E diz eu sou filha de São Salvador Um baiano que entra no samba Só fica parada Não canta no samba Não bola nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe E dá nó nas cadeiras E deixa a moçada Com água na boca A falsa Baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita ouva Salva a Bahia, senhor Mas a gente gosta Mas a gente gosta Quando uma Baiana Requebra a direitinha De cima e embaixo Vira os olhinhos E diz eu sou filha de São Salvador E diz eu sou filha de São Salvador De cara não sabe E diz eu sou filha de São Salvador E diz eu sou filha de São Salvador Obrigado.